Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um recurso novo do C Sharp chamado de Priority Query ou Fila Prioritária Eu vou mostrar pra vocês o que é e pra que serve esse recurso e é um recurso bem bacana porque muitas vezes a gente adiciona objetos em uma lista de uma forma dinâmica e não tem acesso à ordenação desses objetos e depois quer desenfilerar eles em uma ordem específica Então o Priority Query serve bem pra esse cenário aqui, tá bom? Também vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link pro artigo que eu escrevi sobre o Priority Query que tem mais detalhes, mais implementações e todo o código que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Então vale muito a pena dar uma conferida lá depois também, beleza? Também não posso deixar de falar da nossa carreira back-end developer.net que já tá com 10 cursos aí, então do 0 ao 100 é tudo que você precisa aprender sobre .NET, da forma certa e tudo com o mesmo instrutor, né? Tudo comigo, sou eu que gravo todos os cursos, então não tem problema de ter diferença de didática aí também é uma vantagem pra vocês e já tá tudo certinho, tudo na ordem certa que você precisa estudar lá sobre .NET, tá bom? Então vale a pena dar uma conferida, balta.eu barra carreiras Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Se você quiser bater um papo comigo e com os outros alunos aí do Balta não esquece de acessar o nosso Discord Então balta.eu barra Discord, o link também tá aqui na descrição desse vídeo e lá eu tô todos os dias quase, né? Então tô sempre batendo um papo com vocês lá, respondendo dúvidas a gente tá fazendo os encontros premium por lá Tá bem legal, já tem mais de 5 mil membros, né? Tem a gravação desse vídeo aqui Então junta-se com a gente lá que tá muito legal mesmo, tá bom? Também não deixa de seguir o Balta nas outras redes sociais Então balta.eu barra social, o link também está aqui na descrição, tá bom? Então Priority Kiwi ou Fila Prioritária, né? Kiwi ou Kiwi, né? A pronúncia depende, né? Ou muda aí, tá? Então Fila Prioritária nada mais é do que uma fila no .NET, né? Um Kiwi em inglês, a palavra Kiwi significa fila, tá? E nessa fila a gente pode definir uma prioridade pros itens Então basicamente se a gente pegar aqui uma variável chamada de Kiwi e criar um New Priority Kiwi a gente pode definir o tipo dela, que no caso aqui eu defini como String e pode definir um ordenador no caso aqui eu defini esse ordenador aqui como um inteiro, tá? Então eu criei aqui um inteiro pra definir esse ordenador O que muda dessa fila pra uma fila normal, tá? Toda vez que a gente for enfilerar um item, né? Que a gente for chamar o método Kiwi.enKiwi Tá? Então a gente tem EnKiwi e a gente tem TheKiwi pra tirar o item da fila, né? Então EnKiwi adiciona e TheKiwi tira o item da fila Toda vez que a gente for enfilerar um item nessa fila a gente pode especificar a ordem desse item, tá? Então a ordem de prioridade no caso aqui que é o que dá o nome à função Então aqui por exemplo a gente tem Kiwi.enKiwi o elemento que no caso é uma String, tá? Então essa é tipo T, né? Um genérico aqui do .NET E a gente tem aqui item 1, item 2, item 3, item 4 Porém a prioridade deles é a prioridade 0, 1, 2 e 4, tá? Então a gente tem o item 1, item 4, item 3 e item 2 Então essa é a prioridade que eu quero desenfilerar esses arquivos depois, esses itens depois, tá bom? Então no caso do Balto aqui também a gente tem por exemplo nos cursos, né? Nas aulas dos cursos a ordem das aulas Só que como a gente usa por exemplo o Guide no ID, né? No identificador da aula Muitas vezes quando a gente faz a leitura das aulas elas não vêm na ordem, né? Então esse Priority Kiwi é um cara que ele ajuda muito nisso A gente já pode deixar o inteiro, né? Como ordem ali pra esse item e depois desenfilerar esse item na ordem Então se você ler um item de forma randômica, né? Do banco Às vezes você não tem o índice pelo que você quer ordenar, né? Então você acaba lendo pelo ID, que é um Guide, por exemplo E depois você quer ordenar por outro item, né? Essa fila aqui já vai ajudar você nisso, tá? Depois você não vai precisar criar, por exemplo, um Order By Ou criar uma outra fila, né? Uma outra lista só pra desenfilerar isso Com isso feito, né? Como que a gente desenfilerar esse item? Então a gente tem aqui dentro do Kiwi, né? A gente tem uma opção chamada de Try The Kiwi, tá? Então esse Try The Kiwi, ele vai precisar de dois itens aqui, né? Um chamado item mesmo, né? Que é a própria string aqui Que no caso pode ser um nulo Porque esse daqui é um Try The Kiwi, né? Ele vai tentar desenfilerar A gente tem o método The Kiwi também, tá? Que daí ele assume que um item existe e não tá nulo E a gente tem aqui a prioridade, tá bom? O Priority não é obrigatório aqui Mas eu tô colocando pra gente colocar Pra gente conseguir visualizar no exemplo também, tá? Então aqui eu vou dar simplesmente, ó Um console.writeline E eu vou escrever aqui, ó, o item O título do item aqui Item 1, 2, 3, 4 E a prioridade dele Que vai ser um Priority aqui Que vai ser do tipo inteiro Mas ele vai fazer uma conversão pra string Pra exibir na tela aqui pra gente, tá bom? Deixa eu dar um Clear aqui E vou dar um .NET Run, tá bom? Essa lista aqui Nota que ele exibiu item 1, 4, 3, 4 E 2, tá? Então ele seguiu a ordem que a gente tem aqui, ó 1, que é a prioridade 0 4, que é a prioridade 1 3, que é a prioridade 2 E 2, que é a prioridade 4, tá? Então ele seguiu na ordem Então na hora de desenfilerar esse item Ele fez exatamente na ordem que a gente queria que acontecesse Tá bem? Essa é uma lista diferente aqui que a gente tem no .NET É um tipo novo que surgiu, tá? Mas a gente não fica limitado só a questão de ter inteiros aqui Então pode ter situações, cenários aí que você quer, por exemplo Ordenar pelo perfil, ordenar por alguma string Ou por algum outro tipo de objeto que não seja um inteiro, né? Que não tenha uma ordenação assim E pra isso a gente consegue também Criar um comparador customizado, tá? Então é outro negócio legal aqui Eu vou apagar esse código Mas todo esse código tá lá no artigo Que eu mostrei pra vocês Que eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo Deixa eu criar um record aqui Do tipo student, tá? E ele só tem uma string nome, tá? Não precisa de mais nada aqui no student Depois na hora de criar A gente vai colocar aí uns Uma prioridade diferente pra ele, tá? E pra gente criar um comparador customizado Aqui no caso eu vou criar um role Que é um perfil, né? Um comparador de perfil E eu só quero saber se o usuário é administrador Se ele é premium Ou se ele é um aluno normal, tá? Então eu quero exibir exatamente nessa ordem Primeiro os administradores Depois os premiums E depois os alunos que não tem nenhum desses dois perfis, tá? E tudo que a gente precisa fazer Pra ter um comparador É implementar essa interface aqui, ó Icomparer, tá? E aí o tipo, obviamente, que a gente quer comparar aqui Então, que no caso Tô colocando uma string Mas poderia ser um objeto do tipo role Aqui, por exemplo, também, tá? Esse aqui é um... É um genérico, tá bom? Então, se a gente criar a nossa classe aqui Eu criei uma classe chamada de roleCompare Deixa eu colocá-la aqui pra baixo do record Pra ficar mais organizado Então, roleCompare Ela vai implementar aqui o Icomparer, tá? E esse Icomparer, essa classe Essa interface Icomparer Ela precisa explicitamente desse método aqui Que retorna um inteiro Chamado de compare, tá? Então esse método de comparação Ele vai retornar sempre Menos um Zero e um, tá? Então, quando os itens forem iguais Ele vai retornar zero Menos um Significa que o item A é maior que B E um O A é menor que B Tá bom? Então, menos um maior Um é menor Tá bom? Deixa eu só conferir se eu não falei errado Tá certo, tá? Se eu confundo essa parte aqui Mas beleza Vocês entenderam Então ele vai sempre retornar menos um Um e zero Então esse vai ser o comparador Que a gente tem aqui Chama de roleCompare É um comparador customizado Tá bom? O código aqui Eu não estou me prendendo muito Nos detalhes, tá? Do código, gente É um código só pra exemplificar pra vocês Como usam isso aqui Tá? Como a gente pode implementar Um comparador customizado E aqui Se o role A for igual ao B Eu vou retornar zero São iguais Tá? Se não A gente vai retornar um switch aqui Tá? Se o role for Admin Eu vou retornar menos um Se o role for premium Eu vou retornar menos um Tá? Aqui Como ele Admin Ele vai bater no menos um Já vai sair Premium menos um Se não Eu vou retornar um Tá? Então esse é só pra efeito de comparação aqui Nem testei muito bem Se tava funcionando 100% aqui Mas vocês vão entender agora Como que isso funciona A gente vai criar agora Uma nova fila aqui Uma nova Priority Queue Tá? E nessa Priority Queue aqui Nessa fila aqui Deixa eu quebrar a linha aqui A gente vai informar Que a gente vai usar um comparador Customizado Então var.queue Igual new Priority Queue Aqui eu não tô mais usando o tipo String, né? Então a gente tava usando String Antes Tanto faz usar String O Student aqui, né? Eu deixei o Student aqui Pra vocês saberem que Pode ser um tipo Forte, né? Um tipo complexo Não precisa ser um tipo básico E aqui a prioridade dele Né? O Priority aqui A gente vai usar uma String Então antes a gente usou um inteiro Aqui, tá? E aí tudo que você tem que fazer Tudo que você precisa fazer aqui É informar qual que é o comparador Qual que é o comparador Customizado Que a gente vai utilizar aqui Então no nosso caso aqui Vai ser um new Role Comparer Que foi o item que a gente Acabou de criar aqui Tá bom? O código depois Fica o mesmo Então vou até colar aqui Porque a gente vai ter O kiwi.enkywinewstudent Então criei três novos estudantes aqui E coloquei aqui a ordem deles Aluno Então é o aluno É o último a ser impresso Esse Esse é o segundo a ser impresso Já tá ok, né? Que é o premium E esse é o primeiro Que é o admin Que é o mais forte Tá bom? Depois aqui embaixo A gente tem o try the kiwi Novamente E não tem nenhuma mudança No código aqui Então não vou passar Isso tudo de novo Tá bom? Deixa eu voltar pro terminal aqui Dar um clear E vamos dar um .net run Pra ver agora Tá? E ele exibiu aqui Primeiro o batman Que é o administrador Que é o talkei É o mais forte Depois o ironman Que é o premium Que é o segundo mais forte E depois o spiderman Que é o terceiro aqui Que é o estudante Que é o role menos forte Que a gente tem aqui E a gente consegue criar Comparadores customizados E aí você pode dar asas Pra sua imaginação, né? Comparar o que você quiser Aqui com o tipo que você quiser Isso aqui é genérico Você pode receber qualquer tipo Aqui dentro Fazer qualquer tipo de comparação Ele só tem que retornar Menos um Um ou zero Nessas três comparações aí E daí a gente já tem Uma ordenação De listas aí, né? A gente já pode usar O priority queueing Com o comparador Customizado Tá bem? Então é isso aí, pessoal Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse conteúdo, tá? Se vocês estiverem gostando Dessa série De descomplicar o C Sharp Não esquece de deixar Seu comentário aqui Ajuda muito a gente Pra saber, né? O que vocês querem Ver aqui no canal Não esquece também De curtir Compartilhar esse vídeo Isso ajuda muito O nosso trabalho Tá bem? Eu deixei todo esse código fonte Aqui junto com o primeiro código Que eu mostrei No artigo Aqui na descrição Então lá também Tem bem mais detalhes, né? Tem o... Eu deixei tudo lá Escrito aí mesmo, né? Que é mais fácil Pra mim escrever Bastante coisa sobre o Priority Queuing Alguns outros cenários de uso, tá? Então vale muito a pena Dar uma conferida Os links estão todos Na descrição aqui, tá bom? Se você gosta de C Sharp Tem gostado dessa... Dessa série aqui de C Sharp Que a gente está trazendo Aqui pro canal Não esquece de acessar Nossa carreira .NET Developer, tá? Backend Developer .NET Balta.eu Barra carreiras Lá tem todas as nossas carreiras Mas uma ênfase maior Na carreira .NET Já são 10 cursos Mais de 50 horas ali De conteúdo Do 0 ao 100 Do C Sharp Tudo que você precisa saber aí Já na ordem certa E tudo com o mesmo instrutor, né? Comigo, no caso Então vale muito a pena Dar pelo menos uma olhada lá Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar, tá bom? Quem quiser bater um papo comigo Com outros alunos do Balta Não esquece de chegar junto No nosso Discord Já estamos com mais de 5 mil membros lá Então é um marco bem legal pra gente E tem sido uma rede Que a gente usa bastante, né? O chat real time ali Então eu tô todo dia por lá No Discord É só me chamar por lá Que a gente bate um bom papo Tá bom? E também não deixa de seguir o Balta Nas redes sociais Balta.eu Barra social Pra ficar por dentro De tudo que a gente posta aí, né? A gente posta bastante coisa Quase todo dia tem novidade aí Então Não deixa Não deixa passar nenhuma rede aí Fica junto com a gente Que sempre tem novidades muito boas Tá bom? Era isso Esse foi o Priority Queue Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo